Pessoal, vamos falar da matéria da Folha, falando do cara que é o novo milionário da Dogecoin. É um brasileiro que mora nos Estados Unidos e ganhou uma fortuna aí. Essa notícia foi sugerida pelo Rodolfo Andrello. Obrigado ao Rodolfo Andrello que sugeriu a notícia. E obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui no Ancapsu. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Pois bem, essa história que saiu na Folha de São Paulo eu acho um pouco temerária, tá? Eu vou explicar pra vocês por quê. Mas primeiro vamos contar a história, explicar o que aconteceu, né? O Glauber Contessotto é um brasileiro que imigrou com a família para os Estados Unidos quando tinha 6 anos. Então o pai dele foi com a mãe dele pra lá e ele foi junto, coisa e tal. Moraram em Maryland, lá próximo de Washington, né? Ali nos Estados Unidos. E depois ele se mudou pra Califórnia, pra Los Angeles. Então ele trabalhava numa empresa de hip-hop, media de hip-hop, coisa e tal. E ele ficou muito entusiasmado com o negócio da GameStop. Vocês lembram que teve um movimento da GameStop, que o pessoal se coordenou no Reddit pra comprar GameStop, coisa e tal. Mas como ele diz aqui, ele entrou no final da coisa. Não conseguiu ganhar dinheiro porque entrou quando já estava acabando a questão da GameStop. E daí ele passou a prestar atenção no Reddit, coisa e tal. Em determinado momento ele achou que tinha oportunidade na Dogecoin. E de fato ele chegou em fevereiro desse ano, ele comprou cerca de 250 mil dólares em Dogecoins. É um bocado de dinheiro. Repara, 200 mil dólares ele conseguiu com poupança dele. E 50 mil dólares ele chegou a pegar emprestado pra fazer isso. Isso é um dos pontos que eu acho meio preocupante nessa reportagem. Bom, enfim, vamos lá. Ele pegou emprestado 50 mil dólares, pegou mais 200 mil dólares que ele tinha de poupança, botou tudo em Dogecoin em fevereiro e conseguiu se dar muito bem. Se você olhar aqui a margem, fevereiro ele já tinha subido um pouquinho o Dogecoin, mas logo em seguida começou a subir mais. Depois ficou meio que parado. Segundo ele, ele comprou logo no início. Deve ter comprado por aqui, eu imagino. Aqui é 30 de... Isso, ele comprou logo aqui. Início de fevereiro realmente estava num valor baixo. Logo em seguida começou a subir. Essa primeira subidinha aqui. Aí depois caiu um pouco, ficou lateral um tempão. E depois tornou a subir na época dos tweets do Elon Musk sobre Doge. Na verdade, eu acho que aqui já teve um tweet do Elon Musk sobre Doge. E teve mais depois e começou a subir aqui bastante coisa também. Então, o fato é que, segundo ele, ele já nessa primeira subida aqui, ele pagou as dívidas dele. Então, o que ele tinha pego emprestado, ele pagou. E no momento ele já está com mais de 2 milhões de dólares de lucro em Dogecoin. Por ter comprado Dogecoin lá no momento correto, lá no início. Olha só, a história é toda muito interessante. Mas eles colocam aqui que, olha só, na superfície não parece diferente de um apostador com sorte que entrou no cassino, apostou todas as fichas e saiu milionário. E no final das contas, meu amigo, apostar em altcoin é mais ou menos isso mesmo, tá? Eu vou falar pra vocês. Ele deu muita sorte de fato nisso daí. É o tipo da coisa que... Ah, é que na reportagem eles falam, dão valor, falam que ele estava prestando atenção no movimento por trás, Dogecoin tem um ícone bacana e coisa e tal. Mas tudo isso daí, meu amigo, no final das contas, não muda do fato de que a moeda não tem fundamentos bons. Dogecoin é uma moeda, é uma altcoin. Ela nasceu pra ser uma brincadeira sem sentido nenhum. E a preocupação que eu tenho é que muita gente vê esse tipo de reportagem na Folha de São Paulo. Caramba, que legal, vou sair caçando altcoin pra investir ou vou investir em Dogecoin, não sei o que lá. E não percebe o erro que é isso. Essas altcoins, a maior parte delas, são mesmo coisa de... Que não tem fundamento nenhum, que realmente não tem nenhuma lógica de existir sequer. A Dogecoin, ela tem uma vantagem hoje em dia, que é a vantagem dela ter uma taxa de transação barata, dela ser relativamente rápida pra transacionar. Porém, a Dogecoin tem... Aqui tem outra notícia. Tem uma quantidade enorme de fundos numa mesma pessoa, em poucas pessoas. Os caras que fizeram a Dogecoin, eles ainda possuem uma quantidade enorme de Dogecoin. E o que que acontece? Se esses caras um dia quiserem fazer alguma coisa com Dogecoin, meu amigo, rapidamente, o valor da moeda cai muito rápido. Além disso, a Dogecoin, olha só, ela gera 10 mil Dogecoins por bloco de recompensa. E é um bloco a cada minuto. O que significa que num dia, você vai ter... Um dia você tem 1.440 minutos num dia, né? 60 vezes 24. Isso dá, então... Peraí, deixa eu fazer a conta aqui. 1, 2, 3... 14 milhões e 400... 14 milhões e 400 mil Dogecoins por dia são emitidos na mineração do Dogecoin. É muito Dogecoin. É muito Dogecoin mesmo emitido ali. Isso leva... E lembra, Dogecoin não tem limite à moeda. Então, ela é uma moeda inflacionária. Ela tende a perder valor com o tempo, tal como o dólar ou o real. É verdade seja dita, ela tem pelo menos uma taxa de inflação constante. Diferente do dólar e do real, que o governo resolve inflacionar mais ou menos. Ela ainda tem uma coisa melhor do que as moedas governamentais, que é o fato da taxa de inflação dela ser constante. Mas, de qualquer forma, é uma coisa complicada isso. O fato dela estar na mão de pouca gente, de ter uma grande reserva em nome de poucas contas aqui, mais do que o Bitcoin. Ela é mais concentrada que o Bitcoin. Enfim, é uma coisa meio arriscada esse tipo de coisa. Eu estou dizendo para você para não investir em Dogecoin? Não, você pode investir em Dogecoin. De repente, se você acha interessante isso daí... É o que eu estou falando. Não é que vai acabar, não é que vai virar zero, esse tipo de coisa. Não acontece. A moeda vai estar aí, vai ter sempre algum valor. Agora, não é o ideal, porque ela não tem uma proposta de fato de ser segura e imune a governos. O próprio cara entra dessa aqui, e aí eles adoraram isso também, porque ele está falando sobre quanto ele vai pagar de imposto de renda, não sei o que lá. Repara que ele está naquela ideia de que a moeda é um investimento como outro qualquer. Tem que pagar imposto de renda, tem que fazer as coisas todas, porque é apenas um investimento. Só que você está investindo em quê em Doge, no final das contas? O que você está comprando quando você compra Doge? Não tem isso. Quando você compra Bitcoin, você tem uma noção. Então você está comprando justamente essa ideia de se afastar do governo. Eu até entendo que o cara pode ter falado aqui na reportagem de pagar imposto, porque, bem, é uma reportagem pública, um monte de gente vai estar vendo isso. Um monte de gente, inclusive, da Receita Federal. Então eu até entendo que ele tenha falado nesse sentido. Mas, de qualquer forma, essa não é a ideia das criptomoedas. A ideia das criptomoedas é justamente você fugir do Estado. E aqui ele coloca uma coisa também que eu acho que ele fez correto. Ele aproveitou essa fama, esse dinheiro que ele ganhou para criar perfis de brincadeira, de meme, coisa e tal, de incentivar pessoas a fazer Doge. Criou um canal no YouTube, contas nas redes sociais e coisa e tal. Construiu isso em cima da Doge. E a Doge realmente é ótima para isso, porque ela é um meme. Ela é um meme feito para ser um meme. Não tem outra história. Então, nesse ponto ele acertou. Ele fez um negócio legal. Ele se colocou como um milionário em Dogecoin e coisa e tal. Mas o meu ponto todo aqui é Tomem cuidado. Dogecoin, essas altcoins, não é a mesma coisa que o Bitcoin. É outro patamar. O nível de segurança que tem o Bitcoin em relação ao governo é muito mais alto que essas outras moedas. Então, quer dizer que você não deve investir em Dogecoin? Não deve comprar Dogecoin? Não, de forma alguma. Você pode até ganhar dinheiro com isso. Não estou dizendo que não seja, não. Mas cuidado. Isso e apostar é a mesma coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.